Vamos lá, turminha? Continuando, agora na página 15, lá em cima diz assim. No dia a dia, as pessoas repetem uma série de ações diárias, tais como escovar os dentes, sentar, levantar, escrever, jogar, comer, falar. Para cada uma dessas atividades, são feitos movimentos específicos e muitas vezes repetitivos, tais como Se a gente vai escovar o dente, a gente repete o movimento da escovação, certo? Quando a gente fala, a gente repete o movimento da boca constantemente, porque a gente está falando, certo? Quando a gente vai comer, a gente repete o movimento de levar a comida à boca várias vezes, isso são movimentos repetidos, certo? Ali embaixo na seção Vamos Brincar diz assim. Escolha uma entre suas ações diárias e experimente reproduzir todos os movimentos relacionados a ela. Depois, crie uma sequência repetitiva com alguns desses movimentos, explorando a teatralidade dos gestos ou transformando-os em movimentos dançados. Por fim, apresente essa sequência aos colegas para que adivinhem a ação que deu origem aos movimentos. Como a gente não pode apresentar para os nossos colegas assim, né? De pertinho, nós vamos fazer o quê? O que que está pedindo aqui na seção Vamos Brincar? Vocês vão escolher uma atividade que vocês fazem diariamente. Ali embaixo, se vocês verem, a menina está fazendo, ela escolheu a opção de pentear o cabelo, que é o que ela faz todo dia. Então, ela está fazendo a ação de pentear o cabelo dela e ela vai fazer isso em forma de teatro, ou seja, o quê? Uma mímica, né? Então, ela vai fazer, ela ali está mostrando para os colegas o quê? O movimento repetitivo dela de pentear o cabelo todos os dias. Isso, ela está fazendo uma mímica, que é uma forma teatral dos gestos que ela faz todos os dias, dos movimentos que ela realiza todos os dias. Ou pode ser feita uma dança. Então, vocês vão escolher uma das ações que vocês fazem repetitivamente todos os dias, repetidamente todos os dias. E vão fazer em forma de teatro, ou seja, em forma de mímica ou em forma de dança. Vocês podem dançar esses movimentos, certo? Então, vocês vão escolher o movimento, vão ou apresentar em forma de mímica ou vão apresentar em forma de música, de dança. Vão gravar esse vídeo e vão mandar para a professora, certo? Conforme você for mandando o vídeo, o prof vai postando lá no nosso grupo, para que os amigos possam assistir os vídeos de vocês. Eu fico aguardando, tá bom? Beijinhos! E aí E aí